A construção da ciclovia é muito esperada por toda a comunidade, já que o fluxo de veículos na rodovia Arnaldo Napoli é bastante intenso, o que acaba sendo perigoso para os ciclistas e pedestres. A ciclofaixa vai ser feita em cerca de 3 quilômetros, no trecho que liga a ponte principal da cidade de Jaguaruna, a BR-101. A obra, além de trazer mais segurança e mobilidade para os pedestres e ciclistas, vai proporcionar também passeios mais tranquilos por ali, sem que precisem se preocupar e sentir medo dos carros que passam constantemente pela rodovia. O Jorge é presidente da comissão pró-ciclovia, criada em Jaguaruna, e diz que a obra era muito aguardada por toda a comunidade. A obra da ciclofaixa, BR-101, centro de Jaguaruna, ela atende uma reivindicação já bastante antiga dos grupos organizados de Jaguaruna e da região, e reivindicação essa que ganhou corpo com a participação dos ciclistas de Jaguaruna e toda a região, e ela é de uma importância muito grande para a questão segurança das pessoas que utilizam para o trabalho, para o vazio, e também atende a uma necessidade dos ciclistas da região, que utilizam muito aquela rodovia que tem um movimento bastante expressivo de automóvel. A obra vai ter um investimento de um milhão de reais. Uma outra empresa já havia começado a construção, mas acabou abandonando o serviço. Desta vez, a população espera que ela seja, de fato, concluída. Além de ter uma importância grande para a construção do circuito de cicloturismo que estamos construindo aqui no município de Jaguaruna, que contempla também os municípios vizinhos. E ela faz um elo importante do centro da cidade à comunidade de Sanga Grande, onde parte para os municípios de 13 de Maio e Pé-das-Grandes e Sangão. Então, ela é de uma importância muito grande. Esperamos que seja concluída a obra desta vez. E a gente está aguardando com muita ansiedade esta conclusão. E a gente está aguardando com muita ansiedade.